A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não há perguntas. Porquê que eu fui aos Açores? Porquê que eu estou ali? Porque eu estou interessado na vida deles. No passado o barco, no passado... É como se eles dissessem, não nos interessa o que é que tu já viveste. O interesse é que estás aqui connosco, agora, neste contínuo... ... ... ... ... ...